Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo e trago mais um vídeo para vocês. Então família Cupim, gente, está uns dias, uns vídeos sumidos aí, né? A gente teve que tirar umas férias aí porque está puxado o negócio, tá? Graças a vocês aí, que a gente fez a furadeira, anunciou a furadeira, a gente vendeu bastante furadeira aí, então está corrido. Então eu tive que deixar um pouco o YouTube parado, os vídeos, para mim poder cumprir com o prazo de entrega. Mas agora já consegui dar uma estabilizada, então vamos gravar então, galera, certo? Então o vídeo que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente vai dar continuidade na nossa gaiola de... fugiu o nome do passarinho, de Galo Campini, né? A gente vai dar continuidade nela, certo, galerinha? Mas também já convido a vocês aí a se inscrever-se no nosso canal, deixar aquele super like caprichado, façam bastante comentário, falam de onde que você é aí, certo? Embaixo aí, ó, você já deixa os seus comentários, certinho, galerinha? E não esqueça de ativar o sininho das novas notificações. Então, rapaziada, se você ajeita aí, bora para o vídeo. Então vamos lá, família Campini, o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai colocar a guarnição, né? Já está sem guarnição, serve para vocês verem, né? Já passei a fibra, tá? Tudo certinho, ajeita aí. Já preparei as pecinhas aqui também, vocês viram que eu falei que tinha que fazer um enxertinho de 3mm aqui, ó? Porque a gente cortou ela no meio e vai ficar faltando, né? Se acaso, na hora que vocês forem fazer, se vocês quiserem fazer ela mais alta aqui já, já faz mais alta para não dar esse igualzinho, tá? Ou vocês fazem peça nova, né? Então, eu vou começar aqui, ó. Para eu empregar a guarnição aqui, ó, tem dois jeitos para eu fazer. Ou eu faço com gabarito, ou faço com paquimotra aqui, ó. Eu faço com paquimotra, tá vendo? Eu tiro a medida do pezinho aqui, ó. Agora aqui, ó, eu jogo em todas elas, tá vendo? Ó, eu jogo aqui, ó, que é tudo igual. Lá embaixo e aqui. Então, vamos lá, então. É, eu vou começar a colar aqui, ó. Eu passo uma colinha aqui, tá? Não faço guarnição 45 graus, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer, façam, tá? Mas eu não faço, tá? Ó, tá vendo? Lá de cá, ó, que você vê melhor. Tá vendo, galerinha? Você puxa aqui meu paquim, aqui, ó. Ó. E essa guarnição aqui, galera, já vai ajudar a travar a gaiola, viu? Você já fica ciente nisso, que ela trava bem a gaiola já, viu? Ó, eu observo que aqui ela vai ficar bem, bem baixinha aqui na gaiola, por quê? Porque essa peça aqui não tá com a mesma altura dessa, entendeu? Por isso que ela vai ficar um pouco mais alta. Ó, tá vendo? Vai ficar bem faceando aqui, ó, tá? Tá vendo? Porque ela é nessa altura aqui. Não é nessa altura aqui. Ela é mais baixa. Aí, pro lado de cá, ó, você não precisa usar gabarito, tá? Pro lado de cá, ó, é livre aqui, ó. E também, se você não quiser colocar a guarnição nessa peça aí, não precisa. Eu só ponho... Eu só ponho a guarnição ali, pessoal, porque a gaiola fica mais bonita, tá? Mas aqui não há necessidade de você pôr. Por que, Eduardo, não há necessidade? Porque aqui é onde vai entrar o fundo, tá? E o fundo já entra com uma peça larga, né? Então, se você não quiser pôr, não precisa, tá? Ai, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Pra gente acabar logo isso aqui. É, nós no cupinzeiro, galera. Vamos lá. Vamos que vamos, Cató, pra gente acabar esse projetinho logo, né? Ó, tá vendo como é que vai ficar? Pra gente passar a outra lá, vai ficar show. Vou colocar a outra aqui, ó. Ficou errado. Ficou errado, ó. Então, pessoal, eu dei uma erradinha no outro lado lá, tá? Porque, ó, esqueci que aqui, ó, ele não tem esse detalhe do pezinho, que é menos, tá vendo? Então você tem que pegar essa medida aqui por dentro, tá? Ó, pra você colar esse aqui, tá? Ó lá, ó. Aí vai ficar certo, tá bom? Vamos lá, vamos colar aqui, então. E não se preocupa com esse barulhinho não, que é o Bob que tá comendo ali, ó. Faça o Bob pra galera ali, ó. Ó o Bob, ele tá mastigando, né? Vamos lá, pessoal. A tocha aqui agora, pra gente acabar isso aqui, tá vendo, pessoal? Simplesinho, ó. A única coisa que você não pode errar a medida, igual eu errei ali, né? Porque o resto é bonequinha, ó. Vamos lá, tá vendo, ó? Vai ficar um pouquinho mais baixo lá do que eu falei pra vocês, tá? Agora a gente cola o de baixo aqui, ó. O colo foi o de baixo aqui, ó. Não tem segredo, tá? O meu tá um pouquinho justo, ó. Dou uma tiradinha aqui, ó. Agora se você tiver uma lixadeirinha portátil do seu lado, ou se a oficina for tudo junto onde você monta, você já vai na lixadeirinha, né? Corre na lixadeirinha, ó. Dá aquela tiradinha lá, ó. Já era. Essa colinha aqui, ó. Vai que vai, ó. Ó, tá vendo? O ladinho vai ficar bonitinho, porque por dentro é branquinho, né? Agora aqui, pessoal, ó. Agora aqui não tem mais segredo pra você colar, tá? Agora aqui é só você acompanhar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Só você acompanhar aqui, tá bom? Isso aqui eu não sei se é daqui. Ó, só você pegar, acompanhar aqui, ó. Passar a colinha, tá? E colar. Essa colinha bonitinha aqui, ó. E vamos que vamos. Vamos que vamos, hein, galera. Tem um projetinho da hora pra começar pra vocês verem aí, hein? Tem um projetinho da hora aí que faz tempo que tem uma galera me pedindo pra fazer aí o elevador da Serra Circular gravar fazendo o elevador pra vocês que tá fazendo os seus. Então a gente vai... Então a gente vai... Vai tá fazendo, tá, pessoal? Ó lá, ó. Você marca aqui, tá vendo, ó? Eu uso a serrinha aqui, tá? Se você tiver, igual eu falei, na sua oficina, bem pertinho, você tira na serra. Como a minha oficina tá lá no fundo... Eu não... Pessoal, olha aí, ó. Pedido da galera, tudo pronto ali, ó. Pra gente despachar, ó. Quatro furadeiras com régua. Prontinho pra gente despachar, galera. Nossas furadeirinhas, ó. Tá bombando, hein? Obrigado a todos vocês. Eu fico muito grato por vocês aí que tá fazendo o pedidinho. Olha lá, galera. Tá fazendo o pedidinho na nossa furadeira aí. Olha aí, galera, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? E esse elevador que eu tô falando pra vocês da Serra Circular, pessoal, eu pretendo fazer ele pra vender pra vocês também aí, tá? É um elevadorzinho simples que você faz a sua Serra Circular aí. E... E o CMM instala ele. Entendeu? A gente vai acabar esse projeto dessa gaiola aqui, ligado? Aí a gente já... Já vai pegar nesse sisteminha aí. Tá vendo? Eu tô fazendo assim, passo a passo, bonitinho assim, explicando assim. Por quê? Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que não é... Tem gente que tem aquela habilidade, né? Ele pega e ele já prende na hora ali, né? E... Putz, aí eu tiro de letra. Ele vai lá e... E já é um cupim perfeito. Agora tem alguns cupimzinhos aí que é devagarzinho, né? A gente entende, tá, pessoal? É assim que tem que ser. Tem gente que tem aquela dificuldade. Tem gente que não. Tem gente que tem menos ferramenta, né? Então... Eu vou passar a medida desse material aqui antes que o pessoal me xingue, né? Fala ou você não passou a medida. Esse material aqui, ele tá com 10 milímetros aqui, ó. De largura por 6 aqui, tá, ó. Entendeu, pessoal? Então, ó. Vamos lá, então. Agora aqui você tem que tomar cuidado pra não quebrar a portinha, viu? Ó. A portinha tá ali, ó. Pra você forçar, mas você quebra a portinha. Aqui o mesmo esquema, ó. Se você quiser, pessoal, é... Medir tudo aqui, já ir lá na serra e cortar. Já vai lá na serra, mede tudo e já corta. Não precisa ficar fazendo que nem eu aqui, não, viu? Eu faço assim porque eu tô fazendo uma só. Aí, às vezes, você... Se você for um monte aí, aí é complicado, né? Você tem que já levar tudo de linha. E outra? Eu tô acostumado a trabalhar com serrinha na minha vida. Às vezes, ó, que tanto a garola com serrinha, cortar a madeirinha com serrinha aí e tudo. Ó, encaixa bonitinho, ó. Já era. Passa uma colinha aqui, ó. A gente já vai pôr o fundo dela, bonitinho. Hum? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem jeito. Tenho certeza que vocês gostam aí, ó. Deixa aquele like caprichado pra gente. Faz bastante comentário. Ó, show de bola. Show de bola, hein, galerinha. Showzinho de bola, hein. Passa a passo aí da guarnição pra vocês aí, ó. Agora você vai do outro lado aqui, ó. Mesmo esquema, né? Só que aqui a mão é o contrário, ela põe lá, encaixa lá. Faz o risquinho aqui, ó. Igual eu ensinei, igual eu expliquei a vocês aí, ó. Aqui, ó. Vim aqui, corta. Como essa gaiola aqui não é uma gaiola de alto luxo, tá, pessoal? O pessoal daqui da cidade não compra gaiola de mil, mil e quinhentos, dois mil, não. Filma aqui que é a gaiola de 300 merrer, 100 merrer, 200 merrer, tá? Pessoal aqui não... Essas gaiolas aqui não brilham, não. Isso aí é gaiola de louco. Só cai fora esses tipos de gaiola aqui que eu vou falar pra vocês. Bom, diabo, correda crui. Olha lá, galerinha, ó. Colou aqui, ó. Agora é só preparar o fundo pra gente colocar o fundo, tá? Próximo vídeo eu já vou fazer os puleirinhos pra vocês verem aí. Vernizar tudo bonitinho pra gente finalizar ela pra gente começar no outro sistema. Como é que showzinho, ó. Vendo como é que fica bonitinho, é perlento? Depois, ó. Ó, né? O fundinho, família Cupim, ó. Ele vai ficar aí, ó. 25.2 Por 35.3, tá? São dois fundos, né? Depois, se você quiser colocar uma travinha ali no fundo, você põe, ó. Como esse fundo vai entrar na lateral, ó. Como que você faz aqui, ó. Corta aqui o cantinho, ó. Tem gente que não corta esse cantinho, não. E faz aí um cachinho, mas eu faço isso daqui, tá? Depois eu vou... Eu não vou pôr papel contato nessa gaiola aqui. Vou pintar ele de cinza depois aqui, tá, pessoal? Pra ficar bonitão. Ó. Pega a nossa dobradeira show de bola aqui, ó. Se vocês precisarem, na descrição aí tem essa dobradeira pra vocês estarem adquirindo ela, tá? A gente vende ela pelo Mercado Livre também, pessoal. Ó que top de dobradeira, ó. Pronto. O fundoinho no pé do ei, né? Só colocar a madeirinha aqui pra gente colocar ele na gaiola. Ó, pessoal. Olha aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui tá pronto, tá? Já preparei ele, né? Olha pra vocês verem aqui. Aqui ficou, tá vendo? Observe que ele encaixa bem perfeitinho aqui, tá? Bem justinho, tá vendo? Bem justinho. Depois tem que dar uma lixadinha pra tirar essa diferencinha que ficou pra fora aqui, ó. Tá? Agora aqui, ó. Olha o que eu faço no meu fundo, tá vendo? Já colei a madeirinha aqui, ó. Já preguei, né? Grampiei ela. Não mostrei pra vocês porque isso aqui não tem segredo, tá? Ó. Agora, observe a peça aqui. Tá vendo que ela tem um chanfradinho no canto aqui? Tá vendo, ó. Ó, ela tá chanfrada aqui. E chanfrada aqui. E aqui também. Tá vendo? Por quê? A hora que você envernizar, vai fazer uma camada de verniz aqui. Aqui, aqui. Se você fizer muito justo, ela vai... Ela vai ficar enroscando. Então, se você faz esse chanfradinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tá pegando aqui, meu? A chanfradinha aqui. Tá vendo? Ele não vai ter muito contato lá dentro, tá vendo? Vai ser só na pontinha aí. E show de bola, tá? Agora a gente vai... Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu prego esse outro aqui, ó. Vou pôr aqui em cima. Em cima da cadeira, pra ficar na altura boa. Olha aqui, ó. Aí a gente tem o espaçadorzão ajeitado aqui pra ajudar, né? Ó. Escorrega o fundo lá, tá? Deixa eu ver se não ficou maior aqui, pra mim não ter que tirar um pouquinho. Aqui, pessoal, o que você faz, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo que meu fundo tem um joguinho aqui, não tem, ó. Eu divido aqui certinho, ó. E deixa ele... Ele passando um pouquinho pra fora aqui, tá? Aí você passa a colinha aqui, ó. E com essa colinha aqui, cara, não descola mais, tá? O que vai acontecer, ó. Chanfrado pra dentro, tá? O que pode acontecer aqui? É quebrar a madeira, mas a cola soltar, só se você colar com cola branca, tá? Ó. Agora eu já tiro ele, tá vendo, ó. Ele já tá coladinho, tá? Olha aqui pra vocês verem que show que fica aqui, tá, ó. Fica perfeitinho, tá? Porque tá bem lixadinho, né? Bem escondidinho, ó lá, ó. Já tá colado, não precisa fazer mais nada. Tá vendo? Agora... Vamos lá. Vamos colocar pra não cair o outro fundo, ó. Você coloca aqui a bandeira, ó. Ó. Olha que show de bola, galera. Olha que espetáculo de gaiola. Meio bico pra... Pra galo campina, tá, galera? Hum! Precisa de muita coisa, não é? Não é pra vocês verem, né? Show de bola, galera. Show de bola. Espero que vocês consigam fazer as suas aí, através dos meus vídeos aí, né? Fico muito contente que o pessoal tá aprendendo aí, né? Olha, sensacional, tá, pessoal? Depois eu vou passar a fibra no fundo, né? Tá sem a fibra. Próximo vídeo a gente vai fazer as bazinhas aqui. Vou mostrar fazendo as bazinhas pra vocês verem. Tô puleirando ela, né? E já vou ver se eu consigo já deixar ela envernizada pro próximo vídeo. Certo, pessoal? Esse vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Desculpa aí, galera. Tô devendo vídeo pra vocês aí, né? Fiquei sem postar uns dias aí. A gente tá no pé do eito de novo aí. E igual eu sempre falo pra vocês aí. Compartilhe o vídeo. Já deixa aquele super like. Faça comentário. Ative o sininho das novas notificações. Certo, pessoal? Então, galerinha. Aquela mensagem igual eu sempre digo a vocês. Nunca desista dos seus objetivos. A sua mente cria a sua realidade. Um abraço pra todos da família Cupim. Clique nesse logotipo pra você se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.